Música E sejam todos bem vindos galera a mais difícil canal e hoje aqui de Farm Simulator 19 E pessoal, estamos iniciando o décimo episódio da nossa série aqui no Kalinoski Mapa galera E pessoal, hoje estamos aqui com as nossas duas coletadeiras aqui na estrada Já está no meio da estrada, certo? Não vai passar ninguém aqui até por enquanto Galera, antes de nós começarmos aqui os trabalhos aqui na nossa fazenda E eu vou explicar a vocês o que nós vamos fazer aqui com as coletadeiras hoje Vou mandar um salve aí para quem pediu no último vídeo Então, um salve para o Fábio Bet, para a Elvira Alves Guimarães Pô Clóvis, Feltrin, Pô Eduardo Lima, Pô Lucas, Pô DJ King e Pô Augusto Rangel E pessoal, muito obrigado a todos aí que pediram um salve E galera, o João Pedro Vieira no último episódio da nossa série Comentou para nós aí que era para nós comprar uma bazuca pequena Então galerinha, quero estar mostrando aqui para vocês Que quando a nossa tiver dinheiro Eu já vou estar comprando essa Jantanker aqui, 12 mil, beleza? E ele falou para nós também comprar um trator aí, um New Holland 7630 E eu já instalei ele aqui também, galera Está mostrando aqui para vocês que vai ser esse aqui Esse 7630 aqui, show de bola Vamos ver se vai carregar aqui a fotinha dele aqui, pessoal Beleza? Então quando a gente tiver dinheiro a gente vai comprar esse trator ali Beleza, galera? Galerinha, estou aqui na estrada com as nossas máquinas aqui Por que, pessoal? Comprei uma outra fazenda, galera É isso mesmo Galera, olha só A nossa fazenda era essa que está em azul agora E agora a gente comprou essa aqui que está em azul Beleza? Então a gente tem toda essa área verde aqui E já vem soja plantada, pessoal Comprei uma outra fazenda E a gente vai estar indo lá colher já Porque já tem coisa para colher Vamos pegar nossa S550 E bora lá para a fazenda já Estou sozinho aqui de novo, pessoal E por enquanto a gente vai jogar sozinho Alguns episódios Aí por isso eu instalei alguns outros mods Como o mod Siga-me Para o cara aí me seguir, né? Para a gente adiantar um pouco o serviço E galera, a nossa fazenda aqui A sede vai ser nessa Nessa sede aqui agora, beleza? Tipo, vai ser nessa fazenda aqui Porque tem mais galpão para nós guardar os implementos, beleza? Eu ia estar comprando essa aqui do lado Mas ela é mais cara, né? E essa aqui a gente pagou 571 mil, pessoal Eu comprei essa fazenda só com o dinheiro do feijão Aí agora, o dinheiro da soja que tem nessas lavouras A gente vai pagar o banco E já vamos comprar a bazuca, talvez E galera, eu vou comprar uns outros tratores aqui Para nós plantar Os tratores mais grandes agora, né? Umas plantadeiras mais grandes também Que eu já vou mostrar para vocês aqui Mas primeiro a gente vai começar aqui a colher, né? Eu vou levar as máquinas a colher lá no fundo, pessoal Aqui é uma das entradas da nossa fazenda Pois a entrada mais bonita é aquela lá, ó Que vocês podem ver que tem as árvores, galerinha, ó Deixa eu mostrar aqui de dentro para vocês Que é lá no fundo, galera, ó Tem as árvores bem show de bola lá, ó Essas árvores lá é a outra entrada da nossa fazenda Beleza, galerinha? Então essa aqui é a entrada secundária, vamos supor, né? Pessoal, a nossa fazenda é aquela ali, ó Olha só, tem bastante casa, bastante galpão Tem esse açude aí, bem bonito, né? E essas lavouras aqui são tudo nossas, pessoal Tem essa lavoura de soja, tem outra para lá da cerca Tem essa aqui para cima, tem essa que tem soja aqui, ó Do lado Mas a gente vai começar a colher a lavoura ali em cima Pessoal, o Augusto Rangel também sugeriu para nós tirar o recheio, né? Quando a gente gravar Pois deixa mais escuro o recheio do nosso jogo Então eu tirei aqui, vou começar a gravar sem o recheio, tá? Espero que vocês curtam aí também Beleza? Então, nossos caminhões já estão ali Eu já trouxe lá a Scania e o caminhão, né? Já que aí uns falaram para vender o Mercedes e outros não Então, a votação aí, né? De não vender o Mercedes ganhou, né? Teve mais gente que comentou Então a gente vai segurar o Mercedes Por mais algumas safras Bora ligar aqui a nossa S550 Bora começar a colher aqui Eu também não achei a TC5090 por enquanto, pessoal Que tinham me pedido para comprar Então a gente vai estar por enquanto colhendo com essa aqui Com a 1175K S550 Bora tirar o cara aqui e ver se ele Se eu consigo colocar ele para colher aqui, né? Esse outro pedacinho aqui Deixa eu só dar uma arrumada aqui Bora ver agora aqui se a gente consegue colocar Deixa eu ver, tem que ser aqui Show de bola Acho que tinha que ser aqui assim, ó Vamos aqui, vai dar errado Deixa eu ver aqui Não sei para onde que ele vai ir aqui, galerinha Mas ele tinha que ir mais reto aqui, ó Bom, vamos colocar ele para colher aqui Ele vai e volta, então Vamos ver se ele vai ir, beleza? Nós já vamos colher com a nossa S550 aqui Nossa primeira safra aqui na nossa fazenda nova, então Na nova sede, né? Então a gente vai começar aqui a colher esse soja Os caras venderam com tudo, né? Com tudo, tipo, não os implementos, galera Mas sim O que eles tinham plantado Aqui eles já passaram o arado, ó Eu não sei se está plantado Acho que até que não Então a gente vai Ter que passar o arado aqui, provavelmente Quero mostrar para vocês aqui o pessoal Que está na dificuldade difícil, ó Então a gente conseguiu aquele dinheiro trabalhando mesmo Agora a gente tem duas fazendas, né? Aí, tipo, eu vou trazer os implementos que estão lá naquela outra E a gente vai deixar aqui nessa daqui Aí quando, tipo, a gente vai plantar para lá E anoitece ou chega a chover A gente deixa os implementos lá naqueles galpão lá Bora começar a rodear aqui a lavoura já, então Ó, é bem show aqui, ó Esse pedaço aqui E é bem grande essa lavoura também Vai demorar bastante para nós colher aqui com duas máquinas Né? Essa aqui é média A outra é pequena Aí vai demorar bastante Mas logo, logo tem novidade para vocês aí, pessoal Daqui uns dias já vem uma outra máquina aí Pessoal, vou mostrar para vocês aqui As próximas aquisições aqui da fazenda Que vai ser uma plantadeira, né? Uma plantadeira maior Que aí vai ser essa aqui, ó Pessoal, essa CCS 2117 Que eu vou estar comprando aqui para nós plantar Vou estar comprando uma só Aí a gente vai plantar com duas Uma dessa e outra plantadeira, ok? Deixa eu só Cuidar para não bater a máquina aqui na Uma coisa aqui, tranquilo? Deixa eu ver se ela está pegando o GPS aqui Deixa eu ver Tá Então vamos deixar ela pegar o GPS Depois a gente pega a falha Sobrar Aqui, ó Tranquilo, então Ali Bom Estava mostrando para vocês também o trator, pessoal Aí Deixa nos comentários aí Vê o que vocês acham do trator Eu vou comprar esse case Magnum Series Brasil Que é um trator bem show de bola Bem grande Olha só, pessoal Eu acho que ele vai estar puxando aí Bem de boa a plantadeira Pois era para estar comprando ele lá na outra série Lá no No Fazenda Pedra Negra Mas eu vou comprar ele aqui nessa série, beleza? A gente vai deixar a barrica nele aqui, ó Tipo, ó Que vai ser assim, pessoal Vou deixar ele dupladão, né? Eu acho que assim ele vai ficar bem show de bola Ele tem aí 435 CV Naquela plantadeira lá Ele vai ficar bem Bacana Então eu espero que vocês gostem do trator Ou se vocês tem algum outro trator que vocês queiram Deixa nos comentários Eu até estava pensando também em comprar um John Deere R8 8R, na verdade É um trator bem show de bola Ficaria bem legal na plantadeira lá também Na CCS E pessoal, também pediram para trazer mais vídeos aqui no Kalinoski Mas eu estou trazendo, pessoal Um vídeo por dia De cada série Tipo, hoje Sexta-feira Saio aqui no Kalinoski Amanhã, sábado Saio na Fazenda Pedra Negra Domingo aqui no Kalinoski Aí segunda-feira lá na Fazenda Pedra Negra Vamos dar uma olhada aqui por fora Ver como é que está Tudo certinho, né? Dar um rézinho aqui, né? Vamos ver Não batemos lá na cerca Tranquilo Vamos voltar aqui já O cara O cara Acho que ele vem até aqui no fundo Eu acho, mais ou menos Eu não estou enganado Vamos dar uma olhadinha aqui Com o nosso drone, né? Para ver como é que ele Onde ele está colhendo E nada de aparecer o carinha colhendo lá Com a outra Com a 11,75, né? Pessoal, então Essas lavouras ali Vocês podem ver que estão mais escuras E as lavouras que nós tínhamos antes Que nós temos atualmente, né? Mas Que são nossas também Então a gente já evoluiu Já comprou mais um pedaço aqui do mapa, né? O objetivo nosso mais para frente É comprar a Fazenda Lá da frente mesmo Aonde eu passei lá E falei para vocês Galerinha, eu acho que a 11,75 Não está colhendo não Deixa eu estar dando uma olhada aqui Ah, galera Ela não está colhendo não Vamos ligar o motor aqui Bora ver se ela vai agora Ah, agora foi, galerinha E eu achando que A máquina estava colhendo Mas daí sim Bom, eu vou deixar Deixando aquele de onde ir Os 7,210 Que nós temos Para plantar com aquela plantadeira da massa Que nós temos, né? E talvez um case Ou um 8R da John Deere Para plantar com a CCS, né? Tomara que o sol já dê bastante dinheiro E que a gente consiga comprar essas plantadeiras Pois senão vai demorar demais Para nós plantar aqui Já que é bem grande essas áreas Eu acho que aqui deve dar Bastantes hectares de lavoura Aqui, né? Pena que não marca, galera Tinha que ter a opção De a gente arrendar a terra, né? Ou será que tem algum mod, pessoal? Se vocês sabem aí Algum mod que dá para Tipo, tu arrendar mais terra, né? Seria legal tu arrendar, né? Aí pagar o arrendamento Com o dinheiro da soja Eu tento plantar essa aqui Ah, também me pediram Para estar plantando girassol e trigo Então vamos fazer assim, galera Vou estar mostrando aqui para vocês Uma coisa Naquelas lavouras de lá, ó Tipo, naquelas duas aqui, ó Eu vou plantar Girassol, galera Lá na do fundo Eu vou plantar trigo Aí aqui vocês deixam os comentários Para o que vocês querem Que eu plante nessas lavouras aqui Nessa aqui, na verdade Nessa mais grande aqui, ó Eu vou plantar milho Beleza? Vou plantar um milharal aqui Bem grandão Lavorona bem grande Milho Ou lá na de baixo, talvez Vou estar pensando ainda Na qual que eu vou plantar milho Mas está decidido Duas culturas aqui já Três, na verdade O trigo, então Que nós vamos plantar milho E vamos plantar também Um girassol, né Olha, o sojinha aqui Não está muito bom Está bem ruim Esse soja aqui É que não era Nossa lavoura, né Daí a gente não Deu tempo de cuidar E coisa O cara estava Vendendo, pessoal Deu até quando Eles começaram a plantar aqui Aí eu era para eu comprar Mas daí nós não tínhamos dinheiro E daí eu queria trocar a máquina, né Aí acabou esperando demais E o cara não quis nem colher, né Antes de entregar para nós a fazenda Eu comprei Ele falou que eu já podia vir colher aqui Aí não perdi tempo, né Já trouxe as carretas ali Coisa Tudo aí já Pronto para colher aqui, né Esse sojinha Então é isso aí, né Pessoal Colheita do soja Aqui na nova Sede da fazenda, né Mais um pedaço do mapa Nós comprou O objetivo nosso aqui É comprar o mapa inteiro, né E depois Quero saber Nós trabalhar no mapa inteiro, né Colher O mapa inteiro Porque tem bastante lavoura O objetivo nosso É comprar esse pedação, galera Olha só Ele custa quase 6 milhões Esse pedaço aqui Mas também é muita lavoura, né O objetivo nosso Depois É comprar essa fazenda aqui Que está azul Que eu estou mostrando para vocês Ela custa quase 600 mil Aí depois a gente vai comprando A mapinha devagarinho Já que agora a gente tem Bastante lavoura aqui Pessoal, muito obrigado A todos que estão aí Dando feedback positivo Positivo Aí sempre Deixando like E comentando nos vídeos Aí Que é bem importante, né Galera O canal está crescendo A cada dia Agora eu quero só ver Para onde que aquele cara Da 1,75 vai vir Pois eu estou com medo De dar um taião Para lá Tipo fazer a borda do mato Galera E ele Está vindo, né Para cá Aí vai estragar Já o pedaço Tipo, esse é um monte de câmera Galera, é bom Que tu pode aproximar Tipo lá na frente Tipo, olha Se não tem nenhuma pedra Na colheitadeira Ali na plataforma, né Olha só Por enquanto Está tudo certinho Aqui aparece o painel O GPS Aqui da máquina Vamos ver Em cima aqui, ó Olha só Que show, galera Que da hora, né Olha quantos hectares Escolhidos Eu acho que é Bacana, né Bora voltar ao normal Aqui que estamos chegando Na beirada Bora para lá Bora continuar Esse taião aqui Espero que o cara Não esteja vindo para cá Por enquanto Se ele tiver Deixa que vem O problema é que Tinha que deixar ele Correr aqui na beirada Por causa que essas árvores Aqui vão riscar a máquina E aquela lá É mais boa, né De fazer Os pedacinhos aqui Mais nas beiras Dos matos, né Tem um rio aí, ó Corta as duas fazendas Nossa, agora Aí sim Não temos Perigo de ficar sem água, né Aí que tá Vamos ver aqui Eu quero estar Dendo uma olhadinha Nos oficionais Aqui da nossa máquina Eu acho que aqui é o pisca, né Aqui é para ver a direção E tudo mais O GPS 50% aí do granelheiro Já Show de bola As árvorezinhas ali Dá para cortar Eu acho, hein Pessoal, mas olha só A gente colhendo aqui Nessa câmera assim, ó E essas árvores E coisa Simula muito a vida real, né Parece muito a vida real Quando tu tá colhendo Perto do banhadão Dos matos, né Que da hora, hein Olha o que nós colhemos O feijão, ó Ali em cima O feijão Rendeu Olha lá o feijão Nossa senhora Foi a melhor cultura Plantada aqui Nesse mapa até agora É, também foi o primeiro Plantinho, né Nossa Mas foi também o que Mais rendeu até agora Eu não sei se o sorgo Rende bastante Talvez a gente Poderia plantar um sorgo Né, galerinha É, quem sabe, né Plantar um sorgo E testar essa cultura Ver se ela rende bastante Aqui Eu acho que é capaz De render bastante Ah, o cara vai e volta Ah, beleza Ele vai voltar pra lá Eu acho que até Ele parou de colher, hein Né, galerinha Ele parou de colher Tá paradão ali, ó Mas daí sim, tio Ah, deve estar esperando Deve ter ido no mapa ali, ó Fazer alguma coisa, né Estragaram Estrago Essa porra carinha Mas daí sim Estragar só se pegar fogo Bora arrumar aqui de volta Aí, né Colher Eu acho que agora Ele não vai mais parar Porque daí eu já vou estar Vendo esse talhão aqui Tipo, ele vai Vamos ligar O motor na máquina Primeiro, né Senão o cara Não vai trabalhar Um copo automático Ué Bloqueado por um objeto Como assim, cara? Oxe, é assim não? Vê se trabalha certo aí Agora que tudo Aí, pia Ali Fazou certo Rapaziada Agora ele vai pra lá Bom, ele vai e volta Então E eu vou voltar lá pra cima Dá essa mesma passada aqui Nesse arremate, né Vai ficar melhor pra ele colher Aí ele vem e volta Tudo certinho Ele não bate aqui Nessas árvores aqui Pra dar ré Nada Bora lá, né Sozinho aqui A máquina Dá uma sofridinha Pra subir aqui Tá meio Comorinho, ó Eita, o cara já tá Ah, tá Por causa que ele tá Emparelhando o pedaço Ali, ó Por isso Tem aquela árvore No meio Aquela estradinha Uma lavoura só Achei que é Ah, tá certo Uma lavoura só Achei que era duas Tá certo É uma mesmo Temos pobre Temos 10 mil Só no bolso É sofrido 10 mil reais Só Grande, ó Os pais Mas também Gastemos bastante dinheiro Empréstimo De máquina Empréstimo Empréstimo Pra comprar aqui Não Mas O dinheiro Que era pra pagar Empréstimo Comprei uma outra fazenda Aí sim Temos lascado o banco Só que falta um banco Vim Querer tirar a nossa máquina Não, mas eu acho que vai dar Soja aqui E vai Dá pra pagar A colheitadeira E o resto Que falta, né Pagar Temos que pagar também Pessoal ainda A carreta, né Que trouxe a máquina Aqui Eita Com uns pezinhos De soja ali pra trás Só dois, três Não faz mal não Que eles trouxeram Eles cobraram Acho que foi Dez mil De frete Só pra trazer A máquina Até aqui Na outra fazenda Que nós tinha ali Ainda, né Os caras Tá louco É muito caro Então mais pra frente Vamos ter que comprar Uma carreta, né Uma prancha Aí, porque Não tem condições Se eu precisar De dez Coisa nova Num dia Pago Cem mil Só de frete, né Galera Olha só Que sojinha Mais ruim Pense Eu já dei Deixa eu ver Três, quatro passados Agora aqui pra cima Já E duas Aqui no arremate E a máquina Não chegou a setenta Por cento Ainda Bora ver Se agora Chega Até lá Na ponta Mas assim Então era esse O vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Espero que tenham gostado Também da nova aquisição Dessa fazenda Eu gostei Pois é uma série a mais Pra nós plantar Agora, né Mais lavouras Então se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Deixa Seu comentário E é isso aí, galera Um quarto abraço a todos Seguem com Deus Se cuide E é nóis Valeu Falou